E aí meus amiguinhos, tudo bem com vocês? Antes de começar aqui esse vídeo do Ben 10, deixa o joinha aqui embaixo, se inscreve no canal se você não for inscrito ainda e marca o sininho das notificações pra vocês não perderem nenhum vídeo, beleza? Então, vamos lá então, comenta aqui embaixo também, hashtag continua Ben 10 se você gosta dessa série aqui e vamos lá! Ó menino, acorda, acorda! Ô vovô Max, o que que foi? Você tá dormindo demais, tá ficando maluco, rapaz! Ah, nem tô, olha aqui ó, tá cedinho ainda! Nossa, levanta dessa cama e vai escovar os dentes, vai tomar um banho, vai acordar! Ah, não quero, tô com preguiça vovô Max! Preguiça não, rapaz, tô com preguiça sim, eu fiquei ontem até tarde aqui! Preguiça não! Você não faz nada em casa e tá com preguiça! Nossa vovô Max, você tá, você tá bem vovô Max? Não, não, tô bem não! Eu tô vendo, você tá muito ignorante comigo vovô Max! Ô, vamos descer então, vamos descer então, vou escovar meu dente então! Eita, que legal! E aí Kevin, e aí, tudo bem com vocês? Bom dia! E aí, bom dia! Ei, eu sou bom nisso daqui, a sua pima não é bom não! Caraca, vocês nem me chamaram, ele tava dormindo lá! Ele sempre fala que eu sou ruim, mas ele que é ruim, ele que tá perdendo! Ah, eu sou bom, cês sabem, cês sabem bem daí! Ah, eu sou bonzão, eu ganho isso aí e tudo! Ah, é bonzão ou nada, vamos jogar aí então! Não, pera aí, vovô Max falou pra mim escovar meu dente aqui, pera aí, rapidinho! Vai escovar logo que esse dente comigo! Tá, eu sentei aqui no negócio aqui! Pera aí! Se você tá atacando a sua pima! Ó, cê para de gracinha vovô Max, pode parar de gracinha! Xixi aqui! Nossa! Ai, sai daqui vovô Max, que eu tô fazendo um xixi aqui, ô! Eu, hein! Não entra aquilo ali que tá... Deixa eu lavar minha mão aqui! Galera do céu, meu, que esse moleque tá só pronto tá... Pronto, eu ganho nada! Já lavei a mão e eu escoveu da gente já vovô Max! Ganhei, ganhei Kevin! Não encosta nenhuma coisa que ganhou não, rapaz! É, 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 não ganhou não, é atacando o ledo, senhor! Não, é, não! Ah, quer saber de uma coisa? Cês nem sabem jogar isso aí, dá licença, dá licença! Ei, aí não pode, ó! Guarda aí as cartas aí, ó! Ô, vovô Max! Oi! O que que a gente vai fazer de legal hoje? O que que o senhor tem pra gente hoje? Eu? É! Eu acho que o Vô tá meio doente, ele não tem nada pra gente não hoje! Eu mesmo? Eu vou dormir! Ah, não, vovô Max, você me acordou, você falou que... Vô Max, você me acordou agora cedinho da manhã e você tá falando que vai dormir? Você pode sair da minha cama, pode sair da minha cama agora! Vai dormir não! Você me acordou, agora você também vai sair com a gente! Pô, você tá folgado, hein, criança? Não, você que é folgado, você vai lá e me acorda cedinho da manhã, mas pelo menos minha prima tá aqui e o meu amigo Gwen, o meu amigo Kevin! Cadê o Max? Você tá esquisito? Oi? Ô, Kevin! O Max tá esquisito hoje, hein? Não é, ele tá mais esquisito, não! Quem foi comprar essas linguiças grossonas aqui? Não fui eu! Foi você sim, velhote! Foi você, né, Kevin? Ele tá esquecido lá, ele tá esquecendo as coisas! Kevin do céu, você fica comprando as linguiças grossonas aqui, cara! Você falou que você gosta de linguiça no jantar, velho? Não, 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 não gosto dessas coisas não, quem gosta é você! Tá, tá bom, chega, chega, deixa eu falar com vocês aqui! Vamos fazer o seguinte então! Hoje vamos... Ô, Vô Max, você já comprou o carro novo? É verdade, tem que comprar o carro novo, né? É, mas o senhor fica encorrando já... Eu tô querendo, eu cansei já de andar de ônibus, né? Não, Kevin? Toda vez que a gente vai pro acampamento, a gente tem que ficar de ônibus e o vovô não compra um carro novo logo! Ele tem que parar de comprar linguiça e comprar o carro! Ô, Vô Max, o senhor não sabe por onde tem uma concessionária por aqui, não? A gente pode ver com você alguns carros e tal! Eu não sei não, aqui é uma cidade nova, né, cara? Tá, então vem cá, Vô Max, vamos combinar aqui então! Amanhã, sem falta, vamos ir atrás de uma concessionária pro senhor comprar o carro novo! Porque o senhor tá cheio de dinheiro aí, mas tá de sacanagem, né? Não quer comprar um carro! Eu não tenho dinheiro nem pra mim, rapaz! Eu não tenho dinheiro nem pra mim, tem nem dinheiro pra limpar o bumbum! Você tem um montão de dinheiro sim, você tá achando que a vinha esqueceu, né? Eu tenho um monte de dinheiro! Eu não tenho dinheiro pra limpar o bumbum, olha aí, ó! Ah, pá de graça aí, rapaz! Ô, o, 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 o Vô Max, parou de brincar com você? Ele ainda tá meio esquisitão Implicando comigo Mas tá legal Ah, tudo bem então Ei, ô Vomax Oi Aqui por aqui não tem nenhum acampamento não Pra gente poder fazer uma pesca E sei lá, vamos fazer alguma coisa Hoje nós estamos de férias e tá chato aqui dentro de casa Não tem nada pra fazer Eu vou dormir Ah não, Vomax, vamos logo lá, Vomax Ah, cansei de chamar esse Não, vamos chamar o Vomax Vou tomar um sorriso Vamos brincar de esconde, esconde só Eu sei onde ele guarda dinheiro Ele guarda dinheiro bem aqui atrás da escandeira Sério? Aqui, ó Aqui o dinheiro que ele guarda Tem um montão aqui, ó Mas é pra comprar o carro, é pra comprar o carro Não pode pegar não É, deve ser pra comprar o carro, güey Sei lá Toma aqui, guarda aí de novo Se eu guardar Se ele vir vai brigar Cadê ele? Pronto, guardei, guardei Ó Vomax, vem logo aqui, Vomax Oi Pô Ó Vomax, vamos lá então tomar um sorvetão E daqui a pouco Vomax, você quebrou aqui, Vomax Não, mas eu coloquei de volta Já sabe como é que é, né Seu povo já foi encarador Já foi pedreiro Já foi pedreiro também, Vomax? Nunca me contou disso aí, não? Sim, sim, mas Eu tô andando um pouco chateado Porque Por quê? Eu preciso de uma velhinha Pra ficar junto comigo Eu preciso de uma namorada, rapaz Ó Vomax, não fica assim não O senhor pode ir em festas Em alguns lugares assim E encontrar uma namoradinha Verdade, né? Mas ele tá velh demais Ele não pode namorar, não Por que não? Você não pode namorar Seu tá velh, senhor Você não aguenta mais nada Olha, olha, tô me ofendando aqui Você não aguenta mais nada Não, melhor Você também não pode namorar Você também não pode namorar Mas não, você tá muito novo Você ficou triste Eu não posso namorar Porque eu já tenho uma namorada, né? Ah, então que bom Que bom pra te ter Tá, vamos cadê, Vomax Ciúme Ih, ficou com ciúme Vomax, vamos lá tomar um sorvetão então, Vomax Vem cá Vem, Vomax Galera, vocês vão pagar pra mim? Você tá cheio de dinheiro aí? Você tá até querendo me enganar? Que dinheiro? O que, rapaz? Vomax, você cheio de dinheiro, Vomax Que dinheiro, o que, rapaz? O Vomax tá muito mentiroso hoje, Kevin Uhum Para de mentir, Vomax Que dinheiro, o que, rapaz? Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Cheio de dinheiro aí, Lê Cheio de dinheiro Você quer Devolver meu dinheiro Vamos lá, vamos lá Vamos lá comprar o sorvetão Vamos fazer diferente Quem chegar primeiro Quem chegar primeiro É... Ovo pode O que? Eu não quero chegar primeiro então, não Nem eu Vai lá Eu vou chegar primeiro Se eu chegar primeiro Você vai me dar um beijo Eba, tô indo Não, não, não Tô indo Eu vou ganhar um beijo Você não vai dar beijo dele não Você não vai falar pra sua mãe Não, não Eu vou falar pra sua mãe Eu vou ganhar um beijo Eba Não, hoje meu dia vai ficar feliz demais Que coisa é essa aí Vocês dois aí Tô de satanagem Cheio de dinheiro Aí, moço Eu vou ganhar um beijo Só porque eu cheguei primeiro Você vai ganhar o beijo De quem chegar aí em segundo Cadê meu beijinho? Agora eu quero um beijo Cadê meu beijinho? Não Não brincando Eu sou seu amigo, tá louco? Eu sou, tá louco? Não pode Eu gosto de mulher Eu também gosto de menina Você tá maluco? Cadê meu beijinho? Ei, menina Qual é o seu nome? Eu não Eu não Como é que é o nome Dessa menina aqui mesmo, Vô Max? Ei, menina Como é que é o seu nome mesmo? Oi, moço Meu nome é Juliana Seu nome é Juliana? Isso Você já tem namorado? Que isso, menina Isso é pergunta de fazer? Ué, não posso perguntar pra você não? Não Isso aí é privacidade Juliana Me ajuda a ganhar um beijo Dessa menina gatinha aqui, ó Essa menina bonita Ó, Kevin, para com essa fodeza que eu falo pra sua mãe Eu falo pra mãe da Gwen, hein Respeita a minha prima, rapaz Ela fez promessa, ela tem que convir agora Eu quero, meu bem Não, não, ela não prometeu nada Você que tá boboado Ô, ô, Vô Max A moça falou que o sorvete acabou Vamos voltar pra casa Ô, ô, Kevin Eu acho que eu ouvi a sua mãe te chamando, hein Não, não tá chamando nada, não Ah, sua mãe tá te chamando, sim Acabou o sorvete? Acabou o sorvete? Vai tá de sacanagem Tá me chamando? Mas, mas, ó Acabou o sorvete Acabou o sorvete Não tá de sacanagem, meu irmão Me dá um beijinho Acabou o sorvete, meu irmão Ah Tá bom, beleza Tá bom Eu quero sorvete Ô, Vô Max, para de brigar com ela Infelizmente não é culpa dela, ué Não tem sorvete, não tem Ô, Kevin Kevin, Kevin Isso é o sorvete Ó, Kevin, sua mãe tá te chamando, sim, cara Eu tô ouvindo ela te chamando Tá bom Aí depois ela briga com você Não vai deixar a gente brincar mais Me dá um beijinho no rosto Não, não dá beijinho Vai pra lá, rapaz Vai pra lá Vai pra lá Vai logo, Kevin Ô, mundo vai dar a volta, viu Vai logo, vai logo, embora Depois você pedir beijinho, você pedir algo Eu não vou fazer nada Vai logo Ô, Vô Max, vem cá, Vô Max Eu tive uma ideia Que tal se a gente for pra casa agora E ver um filmaço no Netflix Ou então uma série Uma série? O que é isso? Ué, série? Você não sabe o que é série não, Vô Max? Não, isso é muito louco É tipo uma novela, mas só que geralmente tem umas histórias muito mais legais Ih, novela coisa de menino, rapaz Não, 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 Vô Max Ô, Vô Max Oi Você lembra que o senhor tava me falando antigamente Que o senhor tinha um vilão Que ele tinha tentáculos no pescoço? Ah, sim Era o Vô Max Sim, sim O senhor tem notícia dele? Não, não Não tem uma notícia dele, não Ele sumiu Mas a gente já tem muito tempo, isso? Ah, faz um bastante tempo Ah, eu fico com medo agora que eu tô com esse negócio aqui no pulso, Vô Max Esse negócio de relógio aí Eu fico com medo de criaturas esquisitas aparecerem do nada E querer pegar nós e querer fazer maldade, Vô Max Pô, eu entendo, filho Eu não sei como é que é isso aí, mas relaxa que eu vou voltar contigo Tá, pode deixar então, Vô Max Então, olha só, Vô Max Vamos pra casa então E a gente assiste um filme maço lá, beleza? Beleza, beleza Então vamos lá então Ô, Vô Max Anda logo, Vô Max Você tá andando muito devagar, Vô Max Foi mal, foi mal Não, calma, calma aí Calma aí, calma aí Seu relógio tá piscando Meu relógio tá piscando? Por quê? Tá piscando, rapaz O que é isso? E ainda, o que é isso? É o Vilgax Esse é o Vilgax, meu Max Me dá esse relógio aí, garoto É o Vilgax Vilgax, o que você quer? Me dá esse relógio aí Me dá esse relógio aí Não, não, não Sai pra lá, Vilgax Sai pra lá, sai pra ele Ó, Vilgax, o que você quer aqui com a gente Sai daqui, me dá esse relógio aí Eu não vou dar relógio nenhum Eu não vou dar relógio nenhum Sai daqui, eu sei Eu quero esse relógio, me dá Não, você não vai pegar o relógio Você não vai pegar o relógio Você não vai pegar o relógio Eu vou pegar a força Vilgax, deixa eu falar com você O relógio não sai do meu pulso Não tem como você pegar ele Ah, não tem dessa não Sai sim, me dá esse relógio Não sai não, não sai não Ó, Vô Max Eu vou pegar você Sai, sai, sai Não, você não vai me pegar Não vai me pegar Sai daqui, velhote Vem aqui, vem aqui Não chama meu vô, Max De velhote não, seu bobão Eu quero esse relógio Ai, ai Ele está me batendo Me dá esse relógio Não, eu vou dar relógio nenhum O relógio é meu Eu vou tirar a força Não vai tirar nada Vai tirar nada Eu vou correr Tu não vai tirar nada Sai daqui, velhote Eu vou correr Eu vou correr Cadê? Não, eu vou pegar você Eita, esse fica me batendo Me dá esse relógio Eu não vou dar relógio nenhum Ó, Vô Max Você me ajuda a defender aqui, Vô Max Você é o Ben 10, né? Eu quero esse relógio Me dá esse relógio aí, Vô Max Não, eu vou dar relógio nenhum Presta atenção De onde que você veio? Eu vim de um lugar distante Não vou falar Me dá esse relógio Eu não vou dar relógio Enquanto você falar Por que que você quer esse relógio? Eu quero esse relógio Não, não é da sua conta Me dá esse relógio Me conta agora Senão eu não vou dar relógio nenhum Me dá esse relógio Me dá esse relógio Não, eu vou dar Vô Max Esse cara, ele é mal mesmo, Vô Max? Como é que esse relógio caiu na mão dessas crianças? Me dá esse relógio, criança Sai daqui, seu idiota Sai daqui Isso tá muito Eu vou recuar Eu vou recuar Eu não tô me entrando Mas eu sei Vem aqui, seu imbécil Nossa, Vô Max Você viu isso, Vô Max Foi por pouco Foi por pouco Vamos pra casa Meu Deus, Vô Max Ai, vamos voltar pra casa Nossa, galera Vô Max, eu tô com medo, Vô Max Engraçado que a gente tava falando dele agora E é pouco, né? Que coincidência Sim, sim, sim Muita coincidência Vô Max, o senhor vai ter que arranjar Muitas armas pra gente, Vô Max Temos Temos que se equipar, galera Vamos E eu tenho que aprender A mexer nesse relógio logo Porque senão eu tô ferrado Vamos, vamos Vamos que vamos, crianças Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Vô Max Vem cá Vamos procurar alguma coisa na internet Sobre esse relógio aqui Senta aí, senta aí Deixa eu pesquisar aqui Pera aí Deixa eu ver Omnitrix Vô Max Não tô encontrando Não tô encontrando nada no Google É porque ele é raro Ninguém sabe dele Ih, deixa eu ver Se eu acho alguma coisa Sobre o Vilgax Vilgax Nossa Olha aqui, Vô Max Aqui tem um site da CIA Tá dizendo que ele é um alienígena Bem antigo E que ele já veio aqui Por a terra algumas outras vezes Ele sempre que ele vem aqui Ele causa destruição E o engraçado que ele tá falando É que ele nunca vem sozinho Ele sempre vem com um monte de outros aliens E como que ele tava sozinho? Não sei também Muito estranho, né Gwen? Eu acho que ele vai vir com o exército dele Vamos, vamos Será? Vamos, Max Então presta atenção A gente vai ter que se preparar Com um armamento muito forte E a gente vai ter que detonar eles Assim que eles vierem aqui E eu vou fazer também de tudo Pra poder conseguir aprender A mexer nesse relógio aqui Então, Vô Max Amanhã nós temos que treinar bastante Comprar o seu carro novo E vamos detonar o Vilgax Vô Max Então meus amiguinhos Espero que vocês tenham gostado desse episódio É o seguinte Essa aqui é a parte 1 desse episódio Se vocês derem muito like E comentar aqui embaixo Hashtag Continua bem 10 Eu vou trazer a parte 2 desse episódio aqui Beleza? Será que o Vilgax vai trazer Uma legião de aliens Pra tentar combater a gente? Será que o Vô Max Vai comprar o outro carro? Não sei Então galera Se inscreve aqui no canal Pra vocês não perderem nenhum vídeo E ativa o sininho das notificações Pra vocês também não perderem nada Beleza? Um grande abraço do Mano Razor Fiquem com Deus Valeu, falou e tchau!